Nossa, uma armadura de herói Eu vou vim aqui Oh meu Deus, tem senha 24 Ué, não, mas calma, o vilão não vai saber essa senha Fala galera, eu sou o Chico, eu falo tudo dessa vez Por um vídeo de vocês, muito divertido De heróis do amanhã Essa série que vocês vão pra caramba Estou deixando aí o seu beijo, like, aproveitando Segue no Twitter e no Instagram Que vão estar aparecendo aí na tela agora Então se vocês larem e seguirem E pronto, 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 pronto E a gente tá dando uma aposta no canal que é o seguinte, olha só Se a gente pegar 100 mil inscritos até dia 1 de março Eu vou pintar meu cabelo de vermelho Então se inscreve aí e manda pro amigo que a gente tá quase chegando Falta tipo, 4 mil inscritos Então eu tenho certeza que vocês conseguem, tá ligado? Então, olha só Hoje estamos aqui com a nossa amiga Richard Oi Richard, beleza? Oi Richard, né? E eu chamei um amigo meu porque eu vim falar que tá por perto daqui Eu só não sei onde que ele tá, né? Mas tudo bem É, tô pegando fogo aqui Vocês devem saber... Calma aí, eu vou botar meu... Opa, eu vou botar meu capacete, mas não vai dar muito certo Oi amigo, tudo bom? Eu sou seu amigo Eu sou o... Gente, você virou da ópera? Saiu daqui, você virou da ópera, amigo? Não, eu tava razão Ah, então tá bom Ô amigo, eu não sei se percebeu, mas agora... Olha pra mim Olha pra minha cara Ah, é? Calma aí Você não tá me vendo? Sobe essa escada aqui Não, mas... Antes eu já não conseguia subir essa escada porque eu era gordinho, né amigo? Mas eu consegui subir aí, sabia? Agora está mais nitro Ah, calma aí É, eu vou ativar aqui o negocinho Ai! Eu quase puxou... Ah, beleza! Bloqueia! Bloqueia bastante o seu amigo mesmo, ó O Hulk, você acha que o Hulk... Ele vai ficar bravo E você sabe quando ele ficar bravo, ele pega o punho dele Ah, eu não consigo subir, é muito difícil, peraí Eu vou tentar Tá bem, amigo Ai, meu Deus do céu Tá bem, amigo Calma aí, eu vou conseguir Ah, eu não consigo! Calma aí, calma aí Ah! Troca Ô Tiff, eu acho que você não tá ajudando, amigo Peraí Eu vou... Ah! Eu sou o Hulk e eu subi, amigo E Tiff, olha só No último episódio, não tava assim, tá ligado? Na nossa sala E eu comei modificando ela um pouquinho E agora ela está grande, tá ligado? Ela tá um pouquinho maior As coisas... Tá tipo você, então Imensa Eu não sou tão imensa que... Não, essa sala aqui é um pouquinho menos imensa que eu, entendeu? Bora, se dá que a ful... Nossa, esse Tiff é muito chato, pelo amor de Deus Ô Tiff, então Essa daqui Ela é meio que nossa sala de heróis Mas tem um problema, Tiff Para, se dá que a fulgura, primeiramente Pra mostrar o que é o problema O problema sou eu? Tá, um dos problemas é o Tiff, tá ligado? Isso daí é um problema muito grave E, Tiff, olha só Um dos problemas dessa sala é o seguinte Tipo assim, vamos supor que... Tira essa armadura, porque tá muito chato de ver essas partículas aí Por quê? Ah, pronto Meu Deus do céu Ah, não, agora tá pegando fogo com sua cara, tudo bem Agora eu gostei Agora tá mais bonito Olha só, que é o seguinte Vamos supor que apareça o... O... Não, o que não, o que é? Ele é do bem que sou eu Vamos supor que apareça o Flash Reverso aqui, né? Vamos supor Você é o Flash... Vai, finge que você é o Flash Reverso, vai Tá bom Nossa, ele é o Flash Reverso Mas como é que tá voando se ele é o Flash Reverso? Não faz sentido Mas, tudo bem Olha só Ele pode roubar minha armadura? Não tem armadura aqui também Pera aí Colocar minha armadura aqui, primeiramente Aqui, ó Pronto Socorro Ele vai roubar minha armadura Gente, não é possível que ele vai roubar minha armadura Ah, não Não Ele roubou minha armadura Não acredito nisso Entendeu? É isso que pode acontecer, Tiff Pode ser Que aconteça um caso Em que apareça algum vilão aqui E rouba minha nossa armadura Por isso que a gente tem que ter um meio de defesa Alguma coisa, tipo Uma porta Porque, olha isso O vento não vai salvar nada, tá ligado? A não ser que o cara, ele é alérgico a vento, né? Aí é outro caso Aí, né? Aí o vento... Alérgico a vento Entende Ah, não sei Vai que tem algum vilão que é alérgico a vento Tipo, ele vai aqui, ó Ai, que vento Aqui, eu tô morrendo Aí ele morre, entendeu? Aí é outro caso, né? E aí, tudo bem Essa porta é muito poderosa Mas, por enquanto Como não tem nenhum herói que eu conheça aqui É alérgico a vento A gente precisa fazer Alguma proteção Alguma porta Inclusive A gente tem que fazer até uma porta secreta Pra nossa base, né? Já que Pra canto Qualquer um pode entrar aqui e sair Mas só que se ela tiver escondida Vai ser difícil alguém entrar Porque ela vai ter que descobrir Aonde que é a coisa E eu ganhei essa mochila aqui, ó Ah, beleza Eu acho que eu ganhei na minha mochila, Tiff O que? Eu ganhei A... É... T.I. É... Boa! Vai usar pra caramba, pô! Ó, você vai matar o direito, Tiff Você vai matar eu, tô vendo isso Eu não vou Eu não quero Ah, tudo bem Então, você... Para! Tiff, tá muito... Meu Deus do céu Ô, gente, você tá ligado? O Tiff tá muito chato Com essa armadura Eu tô percebendo isso Sabe o que tem que fazer? O que? Me dá a do marciano Mas eu não... Nem é... Nem temos a do marciano A única coisa que a gente tem aqui até agora É o Hulk A gente tem o Nuclear Que é você E a gente tem o Capitão Frio, né? Que... Né? Não, pelo menos Ele não é tão... Tá precisando pegar mais então, hein? É, é, é Eu concordo com você Eu tenho 32 aqui, Tiff Mas é o seguinte, olha só Pra gente fazer, Tiff, as nossas portas As nossas, tipo... As nossas coisas que a gente vai fazer A porta, no caso, né? A gente precisa de uma coisa Chamada Door Factory, né? Que no caso é uma fábrica de portas E é bem fácil fazer ela, tá ligado? A gente precisa de ferro A gente precisa de porta de ferro A gente precisa de pistão de ferro E redstone Que também não é de ferro Mas, né? Poderia ser Pra ir combinando com tudo É, o Tiff, o que você tá fazendo aí? Olhando pro Richard Tô esquentando o Richard Ah, não, beleza Porque o Richard, coitado Ele é uma cobra aqui, ó A cara dele ali, ó Eu sou o Richard Calma, Tiff Oi Cadê? O Bear Grylls E o... E o Ebert Isso que eu ia perguntar pra você agora Eu não sei também Eu tava... Eu não sei que quando eu tava fazendo a reforma Ou eles escaparam Ou... Eles morreram Eles fugiram pelas montanhas Será que eles fugiram? Não, pois isso aí é uma coisa impossível Calma Ô, Tiff Eu tenho um ovo aqui Eu vou... Depois eu vou tentar Eu vou tentar usar ele Calma aí Eu tenho dois só aqui Calma aí A gente podia ver Procurar o Richard Não, o Richard não No caso o Richard tá aí, né? A gente tem que procurar O... O Ebert E o Bear Grylls Porque... Caramba A gente precisa deles, tá ligado? É nossas cobras É a nossa anima estimação A gente precisa deles Hum... Ô, Tiff Agora eu consegui enderpeel aqui Mas, calma aí Vamos começar aqui A fazer a nossa fábrica Tá Pode fazer a nossa fábrica O que que precisa fazer Essa fábrica, vai Precisa de porta de ferro Que eu tenho porta de ferro Que agora... Ah, pra quem você queria saber? Tá A gente precisa... Eu espero que você também Não tente roubar minha ideia Aqui, ó Tudo bem A gente precisa de ferro A gente precisa de redstone E de pistão Deixa eu ver se a gente tem Material pra fazer pistão Calma Pedra Ah... Redstone Ah, redstone Temos aqui Certo? Ah... A gente precisa... É... Eu acho que pra fazer pistão É só isso, só mesmo Tá Ah, e madeira Eu não tenho... Calma, eu tenho madeira? Ah, eu tenho madeira Porque imagina Eu tenho tudo aqui Eu tenho tudo menos A coisa mais fácil de todas Tiff, o que você tá fazendo? Eu tenho madeira aqui, mano Se quiser, ó Eu achei que o Tiff tava... Tava fazendo a minha frente Falei, ó O que que você tá fazendo? Não, relaxa, amigo Relaxa Ah, tudo bem, cara Não, madeira é o que mais tem aqui Qualquer coisa mais pega um pouquinho Aqui, ó Deixa eu quebrar aqui um pouquinho Rapidão Não! Ô, Tiff! Não, você não tá quebrando a minha base não, né, amigo? Não, relaxa Eu tô brincando Você acha que eu quebrar a sua base? Nunca Nunca eu queria quebrar a sua base Eu tenho certeza que você faria isso Mas tudo bem Vamos lá Ó, ó Na verdade, é bem simples fazer esse negócio, Tiff A gente precisa só de umas coisas aqui Pronto Fizemos aqui a fábrica de portas Olha como ela é pequenininha Tem uma fábrica de portas É sério? É, isso aqui vai fabricar É sério, Tiff Isso aqui vai poder botar senha Vai poder botar um monte de coisa E olha só Pra gente fazer a porta da nossa entrada A gente vai precisar de pedra Pedra lisa Ah tá, a gente tem pedra lisa aqui Que bom Olha só É só a gente colocar É... A pedra Nesse lugar aqui Que é o material dela E aí A gente tem que fazer o seguinte A gente tem que vir aqui Eu escolher o movimento dela E eu acho que o movimento que eu tinha escolhido Ah... Ou era o vórtex Ou era a rotação Não, mas eu vou escolher o vórtex mesmo O som dela Vai ser uma... Um som de... Ah... Um som silencioso Já que é uma porta secreta, né E vai ter que botar uma senha, Tiff Eu vou botar a senha 23 do 12 Que é a minha data de aniversário Tá ligado? E aí se por acaso eu esquecer Ué, como é que faz? Create Modificate Não, Tiff Eu não sei como é que faz agora Pera aí Modificate Ah, já queria... Ah, tá Porque eu tava querendo um lugar errado Aqui, ó Pronto Agora temos aqui uma porta Parece tipo um negócio de funeral Parece um negócio de funeral Mas é uma porta, entendeu? E essa porta aqui Ela vai ser bem secreta Por quê, Tiff? Vem pra fora aqui Pou Cadê, cadê, Tiff? Você tá vendo aqui? Tá aqui Eita Finge que você é um vilão, Tiff Finge que você é um vilão Ah, tá Vem pra... Cabe, cabe É, é, eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô disfarçado Tá, ninguém tá me vendo Nossa, não Tem uma casa aqui em cima Vou invadir a casa por... Não! Não! Meu Deus do céu Ah, Hulk esmaga! Ai, ai, bugou Eu virei um Hulk esmaga Eu bugou eu Nossa, tem uma entrada pelo lado Vou invadir a casa pelo lado Não! Não, não, Tiff Você tá estragando... Nossa Eu tô triste agora Não gostei Não gostei Nossa, eu tenho uma armadura aqui Eu vou roubar essa armadura Não, não Volta pra cá Olha só Agora, quando a gente abre a nossa porta A gente... Calma aí A gente abre a nossa porta Ah, é A gente tem que botar a senha 23 do 12 Que é o melhor adversário, gente E aí a gente tem que ver Oh! Ah, não Abriu o flash Ah, não Eu vou fechar a porta de novo Não quero mais Eu vou abrir a 23 do 12 E dá enter E pronto Aí a gente tem que fechar toda vez, Tiff Pra não ter inimigo... É, vilão entrar aqui Peraí, pronto Fechamos Oh, Tiff Olha só Deixa eu ver se eu tenho aria por aqui Se eu não tiver Você vai lá buscar pra mim, né, Jack? Você voa, né, amigo? Aria? Pra quê? Pra fazer a... A outra porta de vidro É... Você pode... Vai lá fazer isso, então Vou lá pegar Tá, vai lá Enquanto nisso Eu vou até escolhendo aqui É... O som do outro Ah... Na verdade, calma aí Agora eu quero lembrar de uma coisa Eu precisava fazer uma coisa, gente Que eu não acabei não fazendo ainda Primeiramente Eu preciso pegar É... Cobblestone E a gente precisa colocar aqui Pra gente fazer É... Mais pedras É... Lisas, né? E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer aquele stand Pra colocar Armadura de herói Porque a gente só tem um até agora Tá ligado? E a gente tem 40 lugares de colocar isso E se a gente tem 40 lugares de colocar isso Tem só uma Não faz sentido Isso não faz sentido nenhum Porque eu acabei em off Que nem acabei fazendo essas coisas, entendeu? Mas por sorte eu tenho aqui a receita E eu tenho tudo pra fazer Calma aí Se eu não me engano eu tenho tudo É... É... Calma aí É... É... Lã Eu preciso de lã Ah, eu tenho... Ah, eu acabei Sou muito burro Eu tô colando aqui na minha mão Aqui eu não tô vendo Meu Deus do céu, isso é burrito Nossa, isso é muito cego Parece eu É... Eu não tenho meu pi ainda, tipo Calma aí Eu não tô nesse ponto ainda Ainda, né? Ainda, ainda Como é que eu tenho, tá ligado? Não sei Tá, eu vou colocar aqui E eu fiz dois até agora Ó, louco, Tiff Já voltou aqui, Tiff? Coloca ali, Tiff, do lado aí Beleza Tá aqui, ali Precisa mais uma coisa? Ah, não Eu acho que é só isso mesmo, Tiff Por enquanto É só isso que a gente precisa Pra fazer as nossas coisas Ah, eu tô aqui fazendo aqui, Tiff É... As stands de herói, né? Pra gente conseguir colocar Eles ali Shortinho Mas tá isso Eu não tô conseguindo colocar Direito aqui O bagulho, mas tudo bem O... Coloca esquerdo É... Ah, tá, entendi Ó, consegui O esquerdo, como assim? Ah, com o mouse O botão esquerdo, né? Não Não tá conseguindo colocar direito Ai, meu Deus Meu Deus do céu, Tiff Você é muito lerdo Não, eu sou muito lerdo Eu fico com umas piadas de Ai, bota esquerdo Não, bota direito Ah, hum Calma aí Aqui Ah, mas não deu pra fazer tudo, Tiff Pera aí, eu tenho só mais... Dá pra fazer só mais duas stands, só Ah, mas tudo bem Por enquanto Isso daqui vai servir Agora a gente tem que fazer A nossa porta Nossa porta suprema de herói Pra gente conseguir Deixar tudo certinho Tá, pegamos aqui Pegamos esse negócio aqui Ah... Eu acho que isso aqui já é suficiente já Tá É... Vamos fazer o seguinte Vamos pegar aqui Entrar na parte de material de novo E a gente vai fazer Uma porta, Tiff Porque, né? Por enquanto aqui Com o que tá queimado A gente dá pra fazer só uma só Tá É... Pra gente fazer A porta Eu deixo de colocar O... O movimento de spinning Que é o spin Splaining, meu irmão Calma aí Spin Splaining Como que é o nome mesmo? Não me interessa E aí a gente vai colocar 2312 aqui, ó Aqui, ó Não é pra colocar pra nenhum vilão, tá ligado? Não, não, não Pera, deixa eu colocar a minha sinha Qual... Não, não... Qual o seu, Tiff? Ah, do meu... Se colocou do seu aniversário Eu coloco o meu, então Qual que é do seu aniversário? Fala 2403 2403 O Tiff, pra quem não sabe Ele tem quantos, Tiff? Sou de 70 anos? Ah, não Tenho 17 aninhos De pura sedução Tá ok? Ah, então tá ok, então Ah, então tá ok, então O problema é que agora Eu não vou poder esquecer Mais o aniversário do Tiff 24 do 2, né? 24 do 2 3 Ah, é do... É, não Será que eu sabia Eu tava vendo se você sabia Eu sou do nosso aniversário, Tiff Pronto Ah, moleque É o Spin de Spaniel Ó, louco Ele dá uma... Aqui, ó Uma girada aqui, ó 24 do 2 Pou Calma, será que dá pra... Peraí Será que é? Ah, é do 3 Ah, é do 3 Ai, desculpa 24 do 3 Pou Calma, será que dá pra botar com... Peraí Ah, dá pra botar com o teclado também, Tiff Sério? É, e aí você dá enter Ah, moleque Sim, sim, sim É muito legal E agora a gente... Dá pra esconder aqui, ó Agora o herói vai chegar O vilão vai chegar aqui, ó Vai fingir que você é o... O flecha reverte não Vai Eu vou me esconder aqui Vou me esconder aqui, ó Ele não tá me vendo Não tá me vendo Nossa, uma armadura de herói Eu vou vir aqui Ó, meu Deus Tem sinha 24 Ué Não, mas calma O vilão não vai saber essa senha Não, mas Você sabia, né Que o Flash, ele... Ele tem um episódio Que ele começa a, tipo Testar todas as senhas que existem no mundo Ah, eu sei É do Batman, né Eu sei, eu sei Na verdade, tem no Flash também Ah, do Flash da série? Que, inclusive, vai o Capitão Frio E o pai dele Ah... Não, então tá bom Então você tá falando Eu não lembro desse episódio Mas eu já vi já Um desenho do Flash Tem por nada Tipo, o Flash fica Tentando todas as senhas, assim Mas aí Aí ele descobre Isso daí é uma coisa super genial Meu Deus E agora, Tiff A gente tem aqui Infinitas portas E com senhas diferentes, tá ligado? Aí Eu quero ver Nenhum vilão vai entrar aqui Vamos supor Ah, aparece o... O que pode aparecer aqui? Pode aparecer o Gui, vamos supor O Gui aparece por aqui Aí ele fala Eu vou roubar a armadura Aí ele não vai conseguir roubar a armadura Por que ele não vai conseguir roubar a armadura? Porque vai ter senha E aí Eu espero que ele não seja louco E quebre o vidro, né? Se quebrar o vidro Aí ferrou Aí ferrou Aí Aí Mas com ele rouba a armadura mesmo, né? Aí já complicou toda a situação aqui E já ferrou tudo no nosso plano Inclusive Eu até queria que vocês falassem no comentário, gente Qual armadura de herói vocês querem que a gente faça aqui? Porque Tipo assim Eu gosto de todos, tá ligado? Só aqui Então, gente Olha só Eu quero que vocês falem nos comentários Qual que vocês que devem fazer, tá ligado? Você tem a armadura do Superman Tem a armadura do Batman Tem a do Flash Tem a armadura da Supergirl Tem a do Homem de Ferro Tem a do Homem Formiga Tem a do Robin Tem várias, tá ligado? Eu tenho o Flash Reverso Mas, né? De preferência a gente queria herói, né? Tem do Homem Aranha Do Wolverine Do Coringa Tem várias, tá ligado? Então vocês podem escolher nos comentários Até pode ser do Fisk Heroes, tá ligado? Pra testar tal, beleza, tal, gente Então Eu quero que vocês falem Aí nos comentários Qual armadura vocês querem que no próximo episódio Eu e o Tiff A gente vai fazer, né, Tiff? Eu quero dar minha aranha Ah, tudo bem A gente pode ver A gente pode ver Pra fazer uma armadura Eu vou comentar que eu quero dar minha aranha Não, a gente vai comentar Então tá bom Então, Tiff, você tá falando Mas, pessoal Olha só Caso você tenha gostado A gente já sabe Deixa aí o seu Beijo, no like Compartilha com seus amigos Um grande abraço Valeu, falou E tchau Fui Fui E tchau E tchau E tchau E tchau